Ô Bob, quero falar do Cristiano Ronaldo, porque hoje ele escreveu mais alguns capítulos na história do futebol mundial. Última rodada do Campeonato da Arábia Saudita. O Al Nasser já era o segundo colocado, não tinha chance nem de perder a segunda colocação e de nem alcançar o campeão, né? Que já com várias rodadas, o Al-Ilau conquistou o título. Ele entrou em campo com 33 gols no campeonato. O líder, ou seja, o recordista na história do futebol árabe é o Randallá, que por coincidência também joga no Al Nasser. O Randallá fez em 2018 e 2019, fez 34 gols. O Cristiano entrou em campo hoje com 33. Pergunta se ele bateu o recorde. Fez 2. Chegou a 35, estabeleceu mais um recorde. Na temporada toda lá na Arábia, ele marcou 15 em outras competições. Então ele está com um total de 50 gols. É a sétima vez que em uma temporada o Cristiano marca 50 gols ou mais ao longo de toda a carreira dele. Esse cara é tão incrível que ele é o primeiro jogador a ser artilheiro na Premier League, na La Liga, que é o campeonato espanhol, na Série A, que é o campeonato italiano e agora na Arábia Saudita. Hoje ele está com 893 gols. E na sexta-feira ainda pode conquistar a Copa do Rei. O Al Nasser joga contra o Al-Ilau. Vai ser um jogaço. Bom, bom aí. Jogo bom para a turma apostar no Estrela Bet. Sexta-feira, 15 horas, jogaço, viu? Olha só. Dá para apostar se ele chega no mil? E aí, chega? Hã? Será, bicho? Está tudo bem aí? Está tudo ótimo. É, eu estou jogando o Tretz aqui. Chega no mil ou não? Não. 983. É. Hein? Ele teria que jogar talvez mais três temporadas. Eu não sei se o ano que vem... 983. Um camarada como o Cristiano Ronaldo não vai abrir muito. Não é isso que você falou? Ele está com 800 e 93. Ah, 117. 117. Está em 39 anos. Não vai abrir mão de ter mil gols, não? Você acha que vai? E ainda cogita. Claro que chega. Ele vai treinar para isso? Claro que chega. Nem que ele jogue a quarta divisão de Portugal. Até 59 anos de idade, ele vai fazer mil gols. Igual o Túlio fez? Igual o Túlio fez. Igual o Romário fez. Quantos gols ele fez esse ano? 50. Então tudo bem. Só na Arábia Saudita. Aqui não está contabilizado nos 50 os gols que ele fez pela seleção italiana. E ele tem uma Eurocopa agora. Seleção portuguesa. Seleção portuguesa, desculpa. Agora, vamos fazer o seguinte. Vamos fazer uma conta dentro dessa média. Porque ele também já está com a idade avançada. Vai precisar de duas temporadas. Eu acho que três. É? Para marcar mais 100 gols. 50 na Arábia, 50 no Japão e 50... Tem que pensar, porque a cada ano também... Lá na Flórida. Vai aumentando, né? Ele já não aguenta mais jogar todas as partidas com a série B dos Estados Unidos. Se tratando de Cristiano Ronaldo, o Dodô tem razão. Porque esse homem é treinado, ele é focado em treinar. Ele é treinado para executar, matar. Ele põe uma coisa na cabeça. É uma disciplina absurda. É impossível? Não. É difícil? É. Mas se tratando de Cristiano Ronaldo, não dá para duvidar. Não.